Quer novidade? Aqui tem, olha esse, marco jet, não dá pra dizer bem o que que é, mas esse vem com motor de polpa que vai de 15 a 30 HP, chegando aí o de 30 HP até 58 km por hora, dá pra brincar bastante, vamos conhecer aqui ó. Esse aqui é o modelo mais simples né, que vem pra uma pessoa só, tá, com o local aqui pra botar a bateria, né, onde vai a bateria, vai o tanque de combustível aqui embaixo, esse é o modelo mais simples e esse modelo aqui ó, já é um modelo maior, que olha só, o que que dá pra fazer aqui ó, vai sentado um aqui na frente E aqui, tu tem a possibilidade de chegar esse banco aqui pro lado e botar mais um banco, então pra 3 pessoas ir sentado aqui ou 2 pessoas pra dar mais estabilidade com motor aí Suzuki de até 30 HP. Embarcações pra você curtir o mundo marco. Vamos ver a que tá na água, olha aqui ó, tem uma na água aqui ó, que também vem com um banco mais simples pra 3 pessoas ali ó, essa aqui, que tu consegue chegar, colocar até 3 pessoas na água. Do lado do lado do bote é o tamanho que fica a diferença do barco, mas é isso aí, pra ter embarcações, pra todo mundo estar no mundo marco. Valor desse barco com motor de 15 HP aqui na Europa, 10 mil euros. O euro aí no Brasil tá caro, chega a quase 45 mil reais uma embarcação desta. É mais uma novidade mostrada aqui no Mundo Mar. Já se inscreveu? Já curtiu o nosso canal? Mundo Mar mostra as novidades do mundo náutico aqui com exclusividade pra vocês. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Via Import TJ, Netuno Geradores, Marina Pier 33, Equnautic e Sinhead. Mundo Mar é um oferecimento de Via Import TJ, Netuno Geradores, Marina Pier 33, Equnautic e Sinhead.